Eu nasci para ter horários de refeição seis horas mais tarde do que convencional. Na verdade, nasci para olhar madrugada, assustada, lá pelas três horas da manhã e sentir o cheiro de sono da população. Eu e alguns outros mais. Meu coração é eterno desassossego, meu olhar inquieto. Eu sou livre pela metade. Não sou livre de mim, de mim que me torturo, me disfarço, me critico e me adoro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti